Para o Adrian, tem o Trauco se mexendo, a bola foi para ele, olha o Trauco na área, fez o cruzamento, furou o Guerreiro, tem a sobra, Manquejo! Gol! Um do Flamengo! Manquejo, cabeça número 11, com quase 20 minutos de bola rolando aqui em Moça Bonita. O Flamengo abre o placar. Trauco chegou na área, cruzou, o Guerreiro furou, mas sim ali Manquejo. Tudo começa com uma bela bola do Adrian para o Trauco. E antes do Gabriel, que gira e toca para o Adrian, bonito lance, participação dos estrangeiros, o Flamengo, os dois peruanos, o argentino Manquejo e o Flamengo sai na frente. Está se metendo livre, lá o Pará, recebeu, Pará, vai para o levantamento, para o Guerreiro! Um do Flamengo! Guerreiro! O Pará levantou na cabeça do Guerreiro e tudo começa no lançamento do Márcio Araújo Olha o Pará, mandou consciente, entrou livre aqui na segunda trave o Peruano Guerreiro Paolo Guerreiro com sorriso aberto, faz dois pro Flamengo, zero pro Nova Iguaçu Boa bola pro Manquejo, girou, lá vai o Manquejo pra arriscar pro golaço Gol! Gol! O do Flamengo! Manquejo! Que lindo gol! Arriscando de longe no ângulo! Indefensável pro Jefferson, Manquejo! Ele olhou, ele se aproximou da área, ele bateu bonito! Que golaço! Pra fazer três pro Flamengo, zero pro Nova Iguaçu! Vamos ver, ó! O Flamengo chegou, deu um toquezinho, veio por baixo ali o Murilo Henrique E ele tomou o cartão amarelo inclusive, Rafael Rezende Ele tentou recolher, virou um carrinho Fica em cima da linha frontal ali da área, o Guerreiro O árbitro autoriza, vai pra bola, Paolo Guerreiro E ele tentou recolher, vai pra bola, 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 vai